A Fofinha comendo risoto de camarão no Dom Hélio. O papai vai dar prejuízo? Não, eu tava muito feliz mesmo, mas tava vivo. Já comeu várias, várias fatias. Minha mãe tava com o camarão ali ainda, com a batatinha. Estão gostando? Estão gostando. Recomendo essa rodízio aqui no parque-shop? Muito! Muito bom! Ainda vendo o jogo do Flamengo. Obrigada! Mãe provando pizza doce! Esse é o romero de limpo. Tá bom, fofo? Tá ótimo! Tô pelozinho? Não, não, ó. Olha, fazendo aviãozinho, ó. Excelente! Minha mãe comeu pizza de carne seca. Nem gosto. Nem gosto de pizza, mas hoje vai comer pra dar prejuízo aqui. Tá boa a pizza, pai? Obrigada! Já tá desistindo, pai? Porra, já tem que ver essa, pai. Não, aquele que você vai querer só um pedaço. Esse tá doido. É! É o frango! Porque ele falou que tá uma delícia. É! Obrigada! Tá comendo firme, hein? Obrigada! Tá comendo firme, hein? Tá comendo firme. Né, Mãe Zé? O meu até fixa. Vai comer daqui a pouco de novo. Meu dente é bonito, ó. Gostei! Tem um joguinho ali, rolando. É. Meu pai tá ali, ó. Tô olhando firme. Tá bom aí, pai? Tô comendo firme. Minha mãe, ó. Trocou de prato. Tá cheia? Satisfeita? Mas vai comer mais daqui a pouco. a minha bebida é da minha mãe tá cheio pai eu tô cheio e tô comendo de novo não mas nem toda hora que estamos de um rodízio tem que aproveitar né a mãe vai comer agora a pizza de beijinho né ó quem diria a minha mãe comendo pizza de cocada e não gostou de ficar aqui é que é doce ela não gosta muita coisa doce né mas a pizza dá pra comer é a massa fininha o meu pai ó já já parou a parou ele estava a pizza lá e não come mais não é muito bom que é que eu quero fazer o papel é que ele tá a gente eu não tenho medo segue minha filha o facebook não vai no canal no instagram canal no youtube Minha mãe só tá comendo agora o beijinho Que é a cocada Tá gostando? Ó, deixou a pizza pra cá O meu pai parou Parou Tá lotado, né, a barriguinha Muito cheio Olha Tá explodindo, ó Olha você Eu não parei Minha mãe já parou E meu pai parou também E eu aqui, ó Firme e forte Filhinha, tá gostando da pizza? Tá gostosa a pizza? Muito saborosa Muito saborosa? Muito boa O senhor parou, minha mãe parou Eu tô aqui, ó Eu tô comendo bem hoje Tá comendo bem, meu filho Vai esperar fechar aqui? Não vai Tá comendo bem Tá comendo bem hoje Tá comendo bem hoje Muito bom